Ajude a criança a ser independente, ofereça ajuda somente naquilo que ela realmente precisar. Espera ela pedir, deixa ela tentar. Isa, mas eu sei que vai dar errado, mas ela não sabe. Deixa ela tentar e descobrir que não deu e que deu então errado e aí ela aprendeu que daquele jeito não funciona e aí ela vai então tentar de uma outra forma. E isso também faz parte do processo de aprender e desenvolver funções executivas. Opa, desse jeito não deu, eu preciso de flexibilidade cognitiva para tentar de outra forma. Opa, daquele jeito não deu, eu preciso da memória de trabalho para lembrar aquele jeito que não deu. Opa, não deu, eu fiquei frustrado, desisto. Não, eu preciso de controle inibitório para persistir. Então o erro, deixar a criança desenvolver autonomia errando e aprendendo com o próprio erro, faz muita diferença e é muito potente para o desenvolvimento de funções executivas.